e esse aqui é o fogareiro do qual eu pretendo esquentar o meu rango quero levar uma comida quase pronta como eu sou vegetariano ou retificando como eu sou vegano não como nada proveniente de animal nem tomo leite nada eu pretendo levar alguns grãos de ervilha já ele é bem molinho você deixa ele bem molinho depois só dá uma pervidinha já dá para colocar com arroz aqui é o queimador que vai o álcool e essa tampinha abafa o caso quem quiser usar como fundir é só arrumar uma panelinha colocar aí o queijo né para quem não é vegano igual a mim mas deve ter fundir deve só pesquisar lá na internet e alguns com diz vegano é muito bom 10 bom então esse é o meu fogareiro a garrafa térmica de água bico para se tomar água mas é para guardar água geladinha é lógico que a água para o uso comum né possivelmente para cozinhar alguma coisa vai numa garrafa pet tão comum só que essa é para utilizar vamos por aqui eu não tenho apoio para mim para minha câmera de filmador apresentando minha oficina como já mostrei algo que eu sempre fui xingado por comprar essa bancada mas eu adoro essa bancada ela é bem rústica ninguém consegue levantar não tem nada a ver um assunto com o outro não consegue dizer que tem que ser uns 10 homens fortes para levantar e a minha morte deixa eu tirar a minha mochila daqui que tá cheio com os papéis do genro e essa é a bancada e disseram para ele que ele é pintor funileiro e o duro que ele acreditou então essa é a minha garrafa 2 litros de água e eu vou eu vou tentar aí tá caiu eu vou tentar puxar o pessoal lá na janela não sei se a luz vai conseguir mostrar mas tão tão todo mundo mangando aí tá mangando em mim dá tchau aí oi sei oi diga oi tá bom querem aparecer querem aparecer já fizeram seu minuto de fama vai para o youtube esse aqui é o bico para poder tomar água olha que beleza ele aqui está aberto e ele aqui está aberto essa garrafa que é uma beleza já utilizei em um acampamento muito boa e aqui fechou conserva a água geladinha e aí deixa eu tentar aí o vídeo tá ficando muito longo depois meio que muda maravilha para cortar pedacinhos do vídeo aqui está bom encerrando esse vídeo existem as coisas que a gente gosta e respeita para dar o ponto de vista dos outros eu penso assim que o interessante é esse cada um gosta de umas coisas de uma coisa a outra gosta de outra sou eu como virou a minha garrafinha aqui encerrando esse vídeo esses são meus apetrechos que eu tenho por enquanto espero que meus irmãos que pretende que pretende fazer uma aventura de sobrevivência meu irmão que pretende fazer uma aventura de sobrevivência aprecia esse vídeo não vamos falar mais aqui né porque talvez ele não vai e depois vamos tirar sarro dele e ainda eu espero alguns materiais no qual eu vou adquirir através da internet tem umas lojas boas que existem é o xodó da minha esposa é lá é o único lugar que ela compra nos americanos que entrega rápido é garantido livros qualquer tipo de produto mas aqui eu estou para encerrar esse vídeo do youtube espero que gostaram e em breve vem o meu vídeo 2 esse é o único obrigado mais um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui nessa minha filmagem eu como eu sou um camarada vegano e essa minha faca para que as pessoas compreendam o que é vegano não é o vegetariano que só deixa de comer carne não, o vegano ele não se alimenta de nada proveniente de animal e essa é a minha posição, é a minha filosofia ou quiçá a minha religião então o que eu quero dizer é o seguinte que a minha faca do qual está aqui não está sendo filmada deixa eu colocar na luz aqui a minha faca que está aqui sendo filmada a bainha dela era uma bainha de couro então eu pretendo fazer uma outra bainha bem antiga essa minha bainha de couro eu pretendo fazer uma outra bainha de lona porque como se percebe eu sou um rapaz vegano isso aqui é couro eu quero tentar fazer uma de lona ou pedir para fazer respeito as pessoas a posição das pessoas os pensamentos das pessoas mas esse é o meu ponto de vista como diz o velho ditado cada qualis com seus qualis tchau 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 A CIDADE NO BRASIL